Fala pessoal, tudo bem? E na dica de hoje eu trago pra vocês uma receita caseira. Muitas vezes vocês estão nas séries e está encaixado, o nado está muito legal, muito bacana, você fala, é hoje que eu vou baixar o meu tempo. Porém, os óculos começam a embaçar e atrapalha todo o seu treino. Você se irrita porque não consegue resolver o problema. E passa a língua nos óculos, joga água e mesmo assim continua embaçado. A dica de hoje é, simplesmente, utilize detergente e álcool em gel. Estas combinações são muito interessantes e fazem com que você não deixe os óculos embaçar mais. Uma flanelinha, passa um pouquinho destes produtos misturados na lente dos óculos e aí você vai ter um resultado muito bacana. Nunca mais embaça os óculos na hora de nadar.